Vamos mudar de assunto que a gente vai para Picos, porque lá no sul do estado, que é conhecido nacionalmente por suas riquezas naturais, como o mel, o caju e tantas outras que movimentam o comércio. E a moda vem potencializando a produção local, utilizando essas riquezas para além da lucratividade. Terra de encantos, belezas e tradições. A Parada é um município de Picos. Por aqui, a criatividade é marca registrada e o comércio se aquece com a desenvoltura dos picoenses. Por ser uma terra rica em cultura, os elementos do município se tornam motivos de orgulho. Com isso, é comum os empreendedores e comerciantes usarem esses elementos como forma de atrair a atenção do público e exaltar as tradições locais. Nessa reportagem, vamos conhecer a história da Vanessa, uma designer de moda que viu na cultura picoense e piauiense uma forma de levar as riquezas do estado através das suas estampas. Para conhecer melhor essa história, fomos até o bairro Conduru. É lá que a designer comercializa suas peças personalizadas e envia para todo mundo. A estampa exclusiva da coleção Amo Piauí é uma homenagem e foi uma forma de conectar o Piauí com o Brasil, com o mundo. De reconectar os piauiense com a nossa cultura, que é muito rica. Então, é a representação do piauiense por trás de cada elemento. Os elementos das estampas mostram o que há de mais marcante no território piauiense. Os elementos presentes são o caju, a castanha, a colmeia, a abelha, o mel, a Igreja Nossa Senhora dos Remédios, que é uma das sete maravilhas do nosso Piauí, e o sol da nossa terra querida. E não são só os piauienses que se encantam com a cultura do estado. Alguns artistas já aderiram às peças e representam os elementos por meio das vestimentas. Fala gente, Ariquilândia aqui, estou com a Vanessa Vasconcelos, essa estilista aqui, direto de Picos, com um trabalho incrível, representando essa cidade linda, o estado do Piauí. A cultura do Piauí, da cidade de Picos. Isso, de picoense, a galera que é picoense, eu tenho orgulho aqui de estar sempre fazendo show aqui. E parabéns pelo meu trabalho. Sou design de moda, então como eu morei muito tempo fora, eu quis ressignificar a cultura do Piauí, conectar as pessoas, e eu resolvi. Eu vou, guardei por muito tempo essa ideia, eu vou criar uma estampa exclusiva, homenageando o nosso Piauí, a nossa cultura, e conectar o Piauí com todo o Brasil. E é claro que eu não poderia finalizar a reportagem sem levar comigo um pedacinho do Piauí.